É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Que se envolver comigo, e agora cê se fudeu Tô comendo as suas amigas, e quem não te quer sou eu Entra na onda, sua cavalona Quando senta pros menas, sei que tu vai se apaixonar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa E se envolver comigo, e agora cê se fudeu Tô comendo as suas amigas, e quem não te quer sou eu Entra na onda, sua cavalona Quando senta pros menas, sei que tu vai se apaixonar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar Desce piranha, sobe piranha É só tu tirar a roupa e começar a cavalgar É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Doney Run Doney Run Passar a roupa Depois de ir ao outro Você deve exercitar por conta Um Vamos